Oitava questão, a quantidade de números naturais n maiores que 8, tais que n-3 divide n³-3 é igual a 2, 3, 4, 5 ou 6? Então, nós desejamos saber quantos números naturais maiores do que 8 são tais que n-3, ou seja, n-3 divida, com o resto zero, evidentemente, n³-3. n³-3, a presença desse 3 aqui no expoente nos lembra essa fatoração aqui. a³-b³ é a-b, que multiplica a² mais ab mais b². Então, surge a ideia de fazer o a igual a n e o b igual a 3. Olha o que você obtém. n³-3³ igual a n-3, que é o nosso suposto divisor aqui, que multiplica n² mais 3n mais 3². só que 3³ é 27, 3² é 9, então está aqui. E nós queríamos que aparecesse aqui n³-3, para ficar mais parecido com o que a gente tem aqui. Para que apareça aqui n³-3, a gente pode somar de um lado e do outro 24. fica com o seguinte, 24 menos 27 é menos 3. E aqui tem mais 24, somamos 24 do lado esquerdo e do lado direito. Até aqui tudo bem, mas aí você repara em algo muito interessante. Você tem aqui n³-3 igual a um múltiplo de n-3 mais 24. Isso significa que n³-3 e 24 deixam o mesmo resto quando divididos por n-3. uma vez que n³-3, se você passar o 24 para a esquerda, subtraindo, a subtração deles dois dá um múltiplo de n-3. Isso significa que n³-3 e 24 são congruentes módulo n-3. É claro que é necessário que você já conheça a definição de congruência módulo n, porque senão fica muito difícil para você entender o que eu fiz aqui. Mas eu posso dizer que escrever isso aqui significa que n³-3 e 24 deixam o mesmo resto quando divididos por n-3. É isso que significa essa congruência aqui. Bom, dizer que n-3 divide n³-3 é o mesmo que dizer que n³-3, quando dividido por n-3, deixa resto zero. Vou repetir. Dizer que um número divide outro é o mesmo que dizer que a divisão desse outro pelo número deixa resto zero. Então, nós queremos que a divisão do n³-3 pelo n-3 deixe resto zero. Mas o resto da divisão de n³-3 por n-3 é o mesmo resto da divisão de 24 por n-3. Então, a gente escreve o seguinte. Dizer que n³-3 deixa resto zero na divisão por n-3 é o mesmo que dizer que 24 deixa resto zero na divisão por n-3, já que em a³-3 e 24 são congruentes. Ok. Agora, avaliar essa expressão aqui é muito fácil. Quando é que 24 dividido por um número deixa resto zero? Quando esse número é um divisor de 24. O primeiro divisor de 24, do maior para o menor, é o próprio 24. Isso nos sugere ter n igual a 27. Depois, vem o 12. Isso nos sugere ter n igual a 15, porque 15 menos 3 é 12. Depois, vem o 8. Isso nos sugere ter n igual a 11, porque 11 menos 3 é 8. Depois, vem o 6. Isso nos sugere ter n igual a 9, porque 9 menos 3 é 6. Depois, viria o 4. Mas, para ter o 4, a gente teria que ter n igual a 7. 7 menos 3 igual a 4. Só que não pode, pois nós temos a condição de que n deve ser maior do que 8. Então, com essa condição, o n só pode ser igual a 27, 15, 11 ou 9. Portanto, a quantidade de números naturais maiores que 8, tais que n menos 3, divida em ao cubo menos 3, é 4. A saber, n pode ser 9, 11, 15 ou 27. Se você ficou com qualquer dúvida a respeito da resolução dessa questão, utilize os comentários. Eu trabalho como professor particular aqui na cidade de Fortaleza, no Ceará. Caso você queira entrar em contato comigo para aulas particulares, basta me adicionar no Facebook e deixar uma mensagem. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!